A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Vol. 284 do Histórico A Complementação da Cultura Racional Complementação da Escrituração Supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem, como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5 O habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, é uma energia do primeiro mundo. Porque no mundo racional, no primeiro mundo, os habitantes são corpos de energia, e depois dessa energia desmaterializada pela energia racional, volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E o raciocínio, por voltar ao seu estado natural, que é o dono da vida, finda-se aqui nesta galáxia Terra, a classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Primeira mensagem Hoje todos que já passaram a se conhecer, e que estão acompanhando os últimos livros, já sabem que não nascerão mais nessa galáxia Terra. Porque o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, que é o dono da vida, está sendo desmaterializado pela energia racional. Depois de desmaterializado, volta ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E fica encerrado nesta galáxia Terra a existência do animal de origem racional. Para ver que no desenvolvimento do raciocínio, está a solução verdadeira do animal de origem racional. Agora, na fase racional, estão sendo desenvolvidas essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento da evidência racional, o desenvolvimento do aparelho racional e o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Depois de desmaterializado pela energia racional, volta ao seu estado natural, que é o mundo racional. E fica encerrado nesta galáxia Terra a classe do animal de origem racional. Porque o dono da vida, do animal racional, já foi desmaterializado pela energia racional, voltando para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Está aí como é o fim do habitante do mundo racional nesta galáxia Terra, o fim da classe do animal de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade, até que chegou o fim de todos serem assim, animal racional. Porque na matéria tudo de matéria tem princípio e tem fim. A classe do animal racional teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Porque na matéria tudo é assim, tem princípio e tem fim. Como sua vida teve princípio e terá o seu fim. Porque na matéria tudo que é de matéria é assim. E por isso hoje toda a humanidade está em festa para o resto da vida. Porque sabem que não nascerão mais aí nessa galáxia Terra. Porque chegou o fim da classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal, com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações. Porque não estava no pensamento a verdadeira solução do animal racional, pensador, sofredor e mortal, por essas duas energias serem do chão. E por isso quem pensava e imaginava achava que a vida era essa mesma e que não tinha solução, sem saber o porquê dela. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, tudo que é de matéria tem princípio e tem fim. Essa classe é de matéria, teve o seu princípio e agora chegou ao seu fim, porque tudo que é de matéria é assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim de sermos assim, provado e comprovado, com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações. E por isso hoje todos os pensadores estão em festa, festejando o fim de todos serem assim, e festejando a volta do habitante do mundo racional, que estava materializada em forma de máquina do raciocínio. Por quê? Porque todos passaram a se conhecer, a saberem o que são, a saberem o porquê que assim são, a saber de onde vieram e para onde todos vão e para onde iriam, se continuassem ligados nessas duas energias do chão. E por isso hoje o animal racional está de parabéns, porque chegou o dia da volta para o seu verdadeiro estado natural, que julgavam que o natural fosse esse de regência do pensamento. Os pensadores achavam que o natural era esse mesmo, pensar e imaginar, sofrer e morrer sem saber porquê. Assim era a vida dos pensadores. Achavam que a vida era essa mesma, mas ninguém sabia dizer o porquê dela. E por ninguém saber dizer o porquê dela, é porque a vida era essa mesma. Uma vida em que todos os pensadores viviam agonizando, viviam agoniados, penando, sofrendo e morrendo, pelos desacertos do pensamento. Ninguém sabia dizer porquê pensava, o porquê imaginava, porque era, assim como é, animal racional, pensador, sofredor e mortal. Ninguém sabia dizer o porquê que assim era, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Hoje passaram a se conhecer, com o desenvolvimento do raciocínio, passaram a saber o porquê são animais racionais, pensadores, sofredores e mortais. Porque se o natural de todos estivesse no pensamento, ninguém sofria, ninguém morria. Qual o desacerto e do pensamento? O pensamento acertava em tudo e a vida continuava. Hoje é que estão vendo que a vida não podia ser esta mesma, porque ninguém se conformava com o sofrimento nem com a morte. Ninguém se conformava em perder os seus entes queridos. Hoje é que estão vendo que sempre todos viveram desconhecidos de si mesmo. E por isso a vida era de sonhos e ilusões, de aparências, todos aparentando o que não eram. E por aparentarem o que não eram, não sabiam por que não tinham o direito de viver. Todos viviam por ter vida, mas ninguém sabia dizer o porquê da vida, por todos estarem vivendo sem se conhecer. Ninguém sabia dizer o porquê essa galáxia Terra existia. Ninguém sabia dizer o porquê todos existiam como um conjunto de ruínas reunidas. E por ser ruínas reunidas, por si mesmo todos eram destruídos. E ninguém sabia dizer o porquê era assim como é. A vida era cheia de mistérios, enigmas, fenômenos, finitos e transfinitos. E na cultura racional não existem mistérios, não existem enigmas, não existem finitos nem transfinitos. Porque a cultura racional é a cultura natural da natureza, da verdadeira origem do animal de raça racional. Hoje todos passaram a conhecer a fase que está imperando na natureza, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça por todos serem de raça racional, que é a razão e a causa da existência do animal racional. Que antes de ser animal racional, era racional e se transformou de racional para animal racional. Com a transformação da planície racional, que se transformou em água e terra, nessas duas energias do chão elétrico e magnética. Hoje todos que passaram já a se conhecer diz, é verdade. Hoje sabemos que os causadores desta transformação são os habitantes do mundo racional que, fazendo uso da liberdade que tinham, entraram passeando pela planície racional e esta planície, por não estar pronta para entrar em progresso, se transformou em água e terra. E esses habitantes que permaneciam nela, se extinguíram em cima dela e foram os causadores da existência da máquina do raciocínio. E por isso estão materializados em forma de máquina do raciocínio. E agora chegou a fase da mecânica racional, a fase da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. A mecânica racional como a energia racional, desmaterializando o habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que, depois de desmaterializado pela mecânica racional, volta ao seu estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. E finda-se nesta galáxia Terra, a classe do animal racional, porque o dono da vida já foi desmaterializado pela energia racional e está vivendo no seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer sabem que existem três mecânicas. A mecânica material, a mecânica celeste, a mecânica racional, que foi a primeira mecânica que existiu, que deu causa à transformação de racional para animal racional. Depois, como animal racional, foi desenvolvida a mecânica material e depois desenvolvida a mecânica celeste, sendo preparados por essas duas mecânicas, para, depois de preparados por elas, serem recuperados pela mecânica racional. A mecânica material, a mecânica da imaginação, e a mecânica celeste, a mecânica do pensamento. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz é verdade. A mecânica racional é a mecânica da verdadeira origem, que deu origem ao animal racional, pensador, imaginador, sofredor e mortal. Se não fosse a mecânica racional, continuariam ligados nessas duas energias do chão e permaneciam vivendo aí no chão, se transformando de animal racional para animal irracional. Por quê? Por estarem ligados à natureza e à natureza serve transformações. Todos se transformando de uma vida para outra, da classe de animal racional para a classe de animal irracional, porque a natureza é de transformações. E por isso, tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra, de um ser para outro, porque a natureza é de transformações. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, pela infinidade de provas e comprovações que aí estão, ninguém quer perder mais tempo porque o tempo é precioso. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural como a desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim a vida do animal racional chegou no seu fim. Porque a mecânica racional, a verdadeira mecânica do verdadeiro Deus, solucionou a situação do animal racional, pensador, sofredor, imortal e imaginador, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. E por isso, a verdade das verdades é recebida carinhosamente por todos, porque é da verdade que todos necessitam e a verdade é uma só, é racional a razão da vida. Mas no pensamento e na imaginação, foi criada uma infinidade de verdades diferentes umas das outras, para poder preparar o animal racional para que depois de preparados por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, todos fossem recuperados pela mecânica racional que criou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso, hoje, todos que já passaram a se conhecer, não tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada, a não ser com coisas úteis para sua sobrevivência. Hoje, o tempo é pouco e muito pouco para desenvolver essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o desenvolvimento do raciocínio para encontrar o equilíbrio perdido, de quando se transformaram de racional para animal racional, em que todos encontrarão o equilíbrio e a Terra passará a ser um paraíso racional. Em segundo lugar, o desenvolvimento da vidência racional para, depois que a vidência estiver desenvolvida, todos verão o mundo racional e entrarão em contato com seus habitantes, porque já estão nessa altura raciocinando e começarão a dialogar com os habitantes do mundo racional por já estarem raciocinando. Em terceiro lugar, o desenvolvimento do aparelho feito pela energia racional. Depois do aparelho desenvolvido pela energia racional, o aparelho fica ligado à energia racional. E ligado à energia racional, passa a transitar no espaço para todos os lados naturalmente, por a energia racional ser uma energia espacial, por ser uma energia do primeiro mundo. E por ser uma energia do primeiro mundo, que o verdadeiro Deus está em todo lugar e aparece em todo lugar, que é o racional superior da Terra, é visto em todos os lugares. Às vezes de forma diferente para não assustar ninguém. Para ver que a vida tem solução, como aí está ela, porque a solução é feita e transmitida pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu causa à existência dessa galáxia Terra. E que não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Se existe essa galáxia Terra, a causa dela é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, muitos não têm mais tempo de perder tempo, porque já perderam tempo demais. Hoje, o tempo é pouco e muito pouco para desenvolver essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético. É o que todos estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais a lapidação feita por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Ninguém está aguentando mais penar tanto, sofrer tanto. E todos querem sair desse inferno para fora e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, hoje, todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para poder ter condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, muitos não têm mais tempo de perder tempo, principalmente os idosos, com coisas inúteis da vida do nada, a não ser com coisas de importância para sua sobrevivência. Hoje, todos, por uma boca só, querem voltar ao seu verdadeiro estado natural. Ninguém está mais aguentando a vida do pensamento e da imaginação, porque sabem que estão sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, para depois de preparados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade, conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Isto, por todos serem de raça racional. E por isso, a razão da vida é racional. E por isso, aí estão, nesta classe de animal racional, pensador e imaginador, sofredor e mortal. Sofredor, por quê? Porque estão sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância. Seja lá onde for, lá estão os emissários do mundo racional, levando a cultura da sua verdadeira salvação, anunciando o fim da classe do animal racional como é, ligado à energia racional, como é o seu fim, volta ao seu estado natural e ligado às duas energias do chão, continua a viver aí no chão, se transformando de animal racional para animal irracional. Então, todos aí farão sua opção. Ou se liga à energia racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural, o éden racional, ou continua se transformando aí no chão, se transformando em classes inferiores, os que estão fanatizados por ideologias sem proveito, sem base, sem lógica, sem princípio e sem fim, ideologias misteriosas, enigmáticas, fenomenal, que mantêm os finitos e transfinitos. Mas muitos estão fanatizados por essas ideologias e se recusam a se conhecer. E se recusando a se conhecer, continua vivendo aí no chão, se transformando de animal racional para animal irracional, porque quem se recusa a se conhecer está contra a civilização. Porque a civilização manda que todos procurem conhecer tudo o que existe no mundo para escolher o melhor. Mas muitos que estão vivendo sem se conhecer e sem conhecer o que é a civilização, se recusam a se conhecer e, desse modo, está contra a civilização, está contra si mesmo. Porque a civilização manda que todos procurem conhecer tudo o que existe no mundo para escolher o melhor. Para escolher o melhor para si mesmo. Quem se recusar a se conhecer está contra a civilização, que mantém a liberdade e o livre-arbítrio de tudo, para que todos não permaneçam fanatizados por ideologia nenhuma. E por isso todos têm um livre-arbítrio de conhecer tudo o que existe no mundo. Assim manda a civilização pela expansão de liberdade que o verdadeiro Deus dá a todos. Quem se recusa a se conhecer está contra a civilização, está contra a liberdade que tem, está contra si mesmo. Para ver que o não se conhecer é a coisa mais triste que existe, porque acaba se transformando de animal racional para a classe do animal irracional por se recusar a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer têm argumentos suficientes para fazer com que todos passem a se conhecer. Porque quem recusa a se conhecer está contra Deus, está contra si mesmo, está contra a civilização, porque a civilização determina que todos procurem conhecer tudo o que existe no mundo. Determina que todos procurem conhecer todas as culturas que existem no mundo. E quem assim não proceder está contra a civilização, está contra o livre-arbítrio, está contra Deus, está contra tudo o que existe. Para ver que hoje chegou o fim de todos serem assim, animal racional, pensador, imaginador, sofredor e mortal. Aí está o fim, por determinação do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, que é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E aí está a fase da mecânica racional, a mecânica da verdadeira racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Isso é que interessa toda a humanidade, saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. Porque todos os pensadores viviam desconhecidos de si mesmo. E por isso ninguém sabia dizer o porquê da existência dessa galáxia Terra e o porquê da existência de sua vida nesta galáxia Terra. Ninguém sabia dizer o porquê que assim é, por todos estarem vivendo sem se conhecer, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Que hoje passaram a se conhecer, a saberem quem são, a saberem o porquê todos assim são, a saberem de onde são, a saberem de onde vierem, para onde vão, como vierem e como vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam, ligados nessas duas energias do chão, se transformariam de animal racional para classe de animal irracional, por estarem ligados nessas duas energias do chão, se transformando em classes inferiores. Agora hoje todos que já passaram a se conhecer, sabem como se ligar ao seu verdadeiro natural, para saber como voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E assim está aí a solução da vida, do porquê todos as se são, de quem são, e de onde vieram e para onde vão, e como vieram parar aí nesse chão, e como agora, o que devam de fazer para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. E aí está a definição e a verdadeira salvação de todos que aí estão, que parecia um fenômeno da natureza, porque todos viviam sem se conhecer. E por não se conhecer, eram tidos como fenômenos da natureza, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo, por ninguém saber dizer o porquê que essa galáxia Terra existia, e o porquê todos existiam nessa galáxia Terra. E por isso a vida era considerada como um fenômeno da natureza sem solução. E por não ter solução, mantinham os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Para o pensador a vida não tinha solução. Para o pensador a vida era essa mesma. E que ninguém se conformava com ela, porque ninguém se conformava em perder os seus entes queridos, como ninguém se conformava com o sofrimento. E viviam todos nessa contradição sem limites, por estarem todos vivendo desconhecidos de si mesmo. Muitos chegavam a ter a vida como verdadeiros parasitas da natureza, dizendo, nós só sugamos tudo que a natureza nos dá e não damos nada de troco à natureza. E por isso a vida para muitos era considerada uns verdadeiros parasitas da natureza, porque só exploravam a troco de nada. E muitos diziam, nós não somos culpados de sermos assim. Culpados de sermos assim é quem nos fez assim. E que ninguém sabe quem nos fez assim, sofredores de mortais. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A vida sempre foi um rosário de monstruosidades. As monstruosidades sempre existindo, e ninguém sabia que eram hereditários de monstruos, porque já passaram pela fase de monstruos às primitivas fases da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. O passado do início da vida todos desconhecem, porque ninguém sabe dizer o porquê da vida. E de forma que o passado do início da vida existiram as fases de monstruos. E por isso estão com esse mal hereditário até hoje, que os mais atacados por essa hereditariedade mantêm as monstruosidades. E é por isso que as monstruosidades sempre existiram. E hoje com maior intensividade, porque se multiplicou por todos serem aparelhos e reprodução de filhos e irmãos. E por isso esses males se multiplicaram, a ponto de existir o de respeito, a violência, o terror, as guerras e as monstruosidades e a mortandade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, É verdade. Não há efeito sem causa. A causa do de respeito foi o desequilíbrio moral, físico e financeiro. A causa da violência foi o desequilíbrio. A causa do terror foi a violência. A causa das guerras foi o terror. A causa das mortandades foram as guerras. Tudo isso por a humanidade estar vivendo desconhecida de si mesma, que hoje todos que já passaram a se conhecer diz, É verdade. Todo o passado da humanidade foi negro. E não podia ser de outra forma, porque eram rúdidos, atrasados e fanáticos. Para ver que todo o passado da humanidade foi cruel. E por isso até hoje impera o sofrimento e o resquício da hereditariedade. E hoje encontram a solução definitiva de tudo isto, chegando ao fim desse malogro destino de todos chegarem a este ponto de incompreendidos, como assim é o pensamento. No raciocínio a concórdia, no pensamento a discórdia. Discordando uns dos outros e não satisfeitos e destruindo uns aos outros. E o pensamento causou os atritos, os atritos causaram os conflitos, e os conflitos causaram a mortandade. E é por isso que hoje todos querem raciocinar, procurar a razão da vida para saber como pode deixar de serem como são, animal racional, pensador e imaginador, sofredor e mortal, pelos desacertos do pensamento. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a natureza, em 1935, mudou da fase do animal racional, que é a fase do pensamento, para a fase racional. E por a fase do pensamento ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer e causou o enfraquecimento do pensamento, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E de muitos, por falta do alimento da natureza, do pensamento e o sentimento secou. E esses que já estão com o pensamento e o sentimento seco, não sentem mais o que fazem, se tornaram monstros, cometendo monstruosidades por todo o universo. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência. A violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E é por isso que hoje todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar para deixar de ser assim como é, animal racional, pensador e imaginador, sofredor e mortal. E por a fase do pensamento ter terminado, entrou a era do fogo e todos passando por esta fase de salvo-se quem puder e se puder. Por os pensadores não terem com quem contar nem onde se agarrar. Por desconhecer a fase que está imperando na natureza, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos para desenvolver o mais depressa possível essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético. Depois que essas quatro partes estiverem desenvolvidas, estarão prontos para voltar para o seu verdadeiro natural que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso hoje todos que estão passando a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Que ninguém está aguentando mais a lapidação feita por essas duas máquinas de lapidação. Duas máquinas de lapidação que foram feitas pela natureza para preparar todas pela lapidação. Para depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos. Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. por todos serem de raça racional. E que todos têm essa faculdade ainda e esta oportunidade de voltar ao seu verdadeiro natural que é no primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que a vida nessa galáxia Terra chegou no seu fim. Porque todas as classes de matéria como a classe do animal racional por ser de matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Porque o que é de matéria tudo é assim, tem princípio e tem fim. Como sua vida teve princípio e tem que ter fim. E essas são as classes de matéria que tiveram o seu princípio e tinha que ter o seu fim. E por isso findou-se nessa galáxia Terra a classe do animal racional para todos que já estão ligados à energia racional. Os que ainda estão pensando estão por se conhecer. Depois que passarem a se conhecer estarão caminhando a passos largos para deixar de sem ser. E aí está o fim, o final mesmo da classe do animal pensador sofredor e mortal. Segunda mensagem E tudo que é de matéria seja lá que classe for tem princípio e tem fim porque basta ser de matéria para ser assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto porque sabem que tudo que é de matéria tem princípio e tem fim como já existem muitas classes de animais irracionais que já foram extintas e outras a caminho de sua extinção para ver que todas as classes de animal, de matéria tem princípio e tem fim. E chegou o fim da classe de animal de origem racional porque na matéria tudo é assim sua vida teve princípio e terá fim porque tudo que é de matéria é assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade chegou a fase da mecânica racional chegou a fase da solução verdadeira do animal de origem racional e por isso aí está sendo desmaterializado o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E agora chegou a fase da mecânica racional e esse habitante está sendo desmaterializado pela energia racional. Depois de desmaterializado volta ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional. O dono da vida se retirando para a vida eterna cessa esta vida do animal racional nessa galáxia Terra porque o dono da vida já retirou-se desta vida para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional. E deixa de existir nessa galáxia Terra a classe do animal racional pensador, sofredor e mortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer tratando de desenvolver essas quatro partes do aparelho elétrico e magnético que é o raciocínio e a evidência o aparelho e o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer porque não aguentam mais a lapidação feita por essas duas máquinas de lapidação. que é o pensamento e a imaginação que preparou todos para que depois de preparados estivessem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso estão nessa classe de animal racional porque se transformaram de racional para animal racional hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco e muito pouco devido à idade que muitos têm para desenvolver as quatro partes do aparelho elétrico e magnético que é o raciocínio e a evidência o aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio por a fase natural da natureza estar sob o comando da energia racional. A energia racional está tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois do habitante do mundo racional ser desmaterializado volta ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional. Não existindo mais raciocínio não existirá nessa galáxia Terra a classe do animal racional pensador sofredor imortal. E esse é o fim da classe do animal de origem racional findando-se esta classe nesta galáxia Terra porque o dono da vida que é o habitante do mundo racional já voltou para o seu verdadeiro estado natural e cessa nessa galáxia Terra a classe do animal racional. Os de todos já passaram a se conhecer ao que estão tratando de fazer. Por isso muitos devido sua idade já avançada não têm tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. O tempo é pouco para desenvolver essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético que todos sabem depois dessas quatro partes desenvolvidas o aparelho está em condições de voltar para o seu estado natural. E assim é a volta de todos para o seu mundo de origem que ninguém está mais aguentando a vida do pensamento por estar muito atribulada e todos guerreando para vencer os obstáculos da vida. Uma luta incessante que todos têm para sua sobrevivência sendo uma luta árdua e por isso ninguém tem paz ninguém tem sossego porque está aí a era do fogo e na era do fogo todos atravessando esta fase perigosa de salve-se quem puder e se puder. É o que todos estão vendo na fase do pensamento porque quem raciocina tem com quem contar e onde se agarrar. Contar com quem? Com a proteção da natureza amparado por ela orientado por ela guiado por ela e protegido por ela e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer tem coragem de viver em muita coragem e que ainda estão pensando diante da situação que estão atravessando de salve-se quem puder e se puder vivem desanimados e por isso com medo de tudo e com medo de todos assombrados com tudo e assombrados com todos que a fase é de salve-se quem puder e se puder porque a fase de animal racional já terminou muito e por a fase ter terminado a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza o pensamento de todos começou a enfraquecer o enfraquecimento causou esse desequilíbrio físico moral e financeiro esse desequilíbrio causou a falência moral física e financeiro e esta falência causou a liquidação moral física e financeira e todo esse desequilíbrio causou o de respeito o de respeito causou a violência a violência causou o terror o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade porque estão atravessando a era do fogo muitos sendo liquidados por armas de fogo na era do fogo a era do átomo a era de salva-se quem puder e se puder porque a fase do pensamento terminou que é a fase do animal racional e que é a fase do comando dessas duas energias do chão porque a natureza mudou de fase da fase do animal racional para a fase racional da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio da fase da energia elétrica e magnética para a fase do comando da energia racional que está tratando da volta de todos para o seu verdadeiro natural e por isso está aí a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça e saber como voltar para ele hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer porque a solução de tudo que se relaciona com a vida do animal racional não está mais no pensamento nem na imaginação e sim no desenvolvimento do raciocínio se as soluções da humanidade estivessem no pensamento e na imaginação já tinha solucionado o pensamento o desequilíbrio moral, física e financeira o pensamento já tinha solucionado a falência moral, física e financeira o pensamento já tinha solucionado a liquidação moral, física e financeira o pensamento e a imaginação já tinha solucionado o de respeito o pensamento e a imaginação já tinha solucionado a violência o pensamento e a imaginação já tinha solucionado o terror O pensamento e a imaginação já tinham solucionado as guerras e não existiria mais mortandade na face da Terra, porque o pensamento e a imaginação tinham solucionado todos os males que vêm destruindo a humanidade. A solução verdadeira dos males da humanidade agora está no desenvolvimento do raciocínio. No desenvolvimento dessas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é em primeiro lugar o desenvolvimento do raciocínio, em segundo lugar o desenvolvimento da vidência racional, em terceiro lugar o desenvolvimento do aparelho racional e em quarto lugar a desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois desse habitante desmaterializado pela energia racional, volta para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional. E por ninguém ter mais raciocínio, finda-se a classe do animal racional nesta galáxia Terra, porque o raciocínio é o dono da vida e da vida eterna. Os de todos que já passaram a se conhecer estão todos procurando se ligar à energia racional, porque sabem que a energia racional é que está comandando a natureza, por a fase natural da natureza ser racional. E é por isso que todos agora querem somente raciocinar. Porque raciocinando, sabem que estão voltando para o seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E pensando, continua a viver aí no chão, se transformando da classe de animal racional para a classe do animal irracional, por permanecer ligado nessas duas energias do chão elétrico e magnético, pensamento e imaginação. Se transformando em classes inferiores, por permanecer ligado nessas duas energias do chão. E é por isso que hoje ninguém mede sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, seja lá onde for. Lá vão os emissários do mundo racional, levar aos pensadores da cultura racional, a cultura natural da natureza, que está regendo o mundo e toda a humanidade. E é por isso que os missionários do mundo racional não medem despesas, nem distâncias, para salvar os pensadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmo. E por isso ninguém sabe dizer o porquê esta galáxia Terra existia, existe, como ninguém sabe dizer o porquê a humanidade existe nessa galáxia Terra. A composição da vida dos pensadores sempre foi cheia de mistérios, de enigmas, de fenômenos, de finitos e transfinitos. Essa sempre foi a vida dos pensadores, que parecia que sabiam muito e não sabiam nada, porque não sabiam o porquê foram feitos do nada e o porquê que terminavam em nada. Tudo isto por quê? Porque ninguém sabia nada, por o saber de todos ser aparente ilusório. E por ser ilusório, todos terminavam em nada sem saber porquê, destruídos pelos desacertos do pensamento. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, Aí estão as verdades das verdades, que a verdade é uma só, é racional, é a razão da vida, a razão de tudo que existe. No pensamento e na imaginação, é que existia uma infinidade de verdades diferentes umas das outras, para poder desta maneira lapidar e preparar os pensadores, para depois de preparados, encontrarem a verdadeira jornada do porquê desse nada e do porquê de tudo que existe. Hoje todos que já passaram a se conhecer é como estão vendo. Os verdadeiros emissários do mundo racional não medem despesas nem distância, seja lá onde for, estão prontos para expor o que é a cultura racional aos pensadores que não sabem o porquê que estão nessa classe de animal racional. Pensador, sofredor e mortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer, cumprem o dever, porque são verdadeiros missionários do mundo racional, e assim cumprindo a sua missão de amar ao próximo como a si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer, não tem tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco e muito pouco, porque tem os idosos que já estão com a sua vida curtíssima. Esses não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida de quem... de quem ninguém sabia dizer o porquê dela. Hoje todos que já passaram a se conhecer, já estão muitos, com o seu raciocínio já bem desenvolvido, sentem isto e têm prova disto, porque o raciocínio acerta em tudo. Quem tem ele desenvolvido começa a acertar em tudo na vida. No pensamento os desacertos é da vida, e no raciocínio os acertos é da vida. E por isso o raciocínio une, o pensamento divide. No raciocínio a concorda entre todos e no pensamento a discórdia, discordando uns dos outros em tudo. E da discórdia causam os atritos. Os atritos causam os conflitos e os conflitos causam a mortandade. E é por isso que hoje todos que já passaram a se conhecer, querem somente raciocinar. Estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o raciocínio, para que encontrem a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a fraternidade e a concórdia entre todos, pelo desenvolvimento do raciocínio. E por isso é o que todos estão fazendo há muito, porque no pensamento estão os desacertos, e ninguém quer ficar mais ligado nessas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação. E por isso hoje todos querem raciocinar. Porque raciocinando, estão voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E ligados a essas duas energias do chão, por estar ligado nelas, continua a viver aí no chão, se transformando em classes inferiores. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para ficar ligado à energia racional, para que a energia racional desenvolva essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético. E por isso muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido e já estão começando a acertar em tudo na vida. Porque o raciocínio é o certo. E por isso nele todos encontrarão a concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio. E no pensamento é discórdia. E a discórdia só traz sofrimento, perturbações e todas as ruínas que existem. Está na discórdia. E por isso hoje todos querem a concórdia. E para encontrar a concórdia tem que desenvolver o raciocínio. E é isso que todos estão tratando de fazer. para ver que a vida, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e a sua raça e saber como voltar para ele, a vida tem solução. E a solução está aí para solucionar todos os problemas intrincados da vida dos pensadores. E é raciocinando que todos encontrarão a verdadeira solução do que necessitam para viver nessa galáxia Terra. E com o desenvolvimento do raciocínio, essa galáxia Terra passa a ser um paraíso racional, um Éden racional e não um inferno, como está se passando na vida de todos. E por isso, vejam, ninguém tem sossego, ninguém tem paz e tudo piora cada vez mais. Porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E por os pensadores perderem o direito de viver, está aí esta fase de salvo-se quem puder e se puder, porque terminou a fase do pensamento. E por isso está aí no mundo, irmãos contra irmãos, destruindo uns aos outros sem mais nem menos, por coisas sem importâncias, por coisas fúteis, e que depois se arrependem das atitudes violentas que tomam sem raciocinar. Porque raciocinando, quem raciocina não é violento. Porque o raciocínio equilíbrio e o pensamento e a imaginação desequilibra. E por isso o desequilíbrio no mundo inteiro é muito grande. E por isso está aí o desequilíbrio moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira, a liquidação moral, física e financeira. E devido a isto, os males da humanidade cada vez aumentam mais, porque não está a solução no pensamento, porque sua fase terminou. Se a solução estivesse no pensamento, já tinha encontrado solução para todo esse desequilíbrio que impera e que está causando a ruína de todos. Se no pensamento estivesse a solução, não existiria mais de respeito, não existiria mais terror, não existiria mais guerras, não existiria mais mortandade. Se a solução estivesse no pensamento e na imaginação, por não estar. Todos estão cansados de procurar solução no pensamento e na imaginação e não encontram solução, porque a solução não está no pensamento e na imaginação, está no raciocínio, porque a fase natural da natureza é racional. Raciocinando encontrarão a solução para todos esses males que vêm destruindo a humanidade. E pensando e imaginando não encontram o porquê, porque a fase do pensamento terminou. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que a solução dos males que vêm destruindo a humanidade está no desenvolvimento do raciocínio. Porque raciocínio é razão absoluta. No raciocínio está a parte positiva da vida e no pensamento e na imaginação a fase negativa da vida, porque no pensamento estão as aparências e nas aparências não estão a solução da vida. Aparências são fantasias que embriagam todos pelas aparências. Todos embriagados pelas aparências, porque aparências não passam de uma fantasia. Hoje todos que passaram a se conhecer diz É verdade. Só o raciocínio soluciona a situação da humanidade. Somente o raciocínio. Porque o pensamento é como estão vendo. Ninguém tem paz, ninguém tem sossego. E no pensamento não é encontrada a solução da vida, porque sua fase já terminou desde 1935. Desde 1935 estão procurando a solução no pensamento e na imaginação e nunca o encontraram. Porque a solução da vida dos pensadores não está no pensamento e sim no desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio é razão, é centelha da vida eterna. É o habitante do mundo racional que deu causa à máquina do raciocínio. E essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. Depois de desmaterializada pela energia racional, volta ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e fica encerrada nessa galáxia Terra a classe do animal de origem racional. Hoje diante do que passaram a conhecer, todos querem somente raciocinar e assim todos procurando desenvolver essas quatro partes importantes da vida do aparelho elétrico e magnético que sabem que depois dessas quatro partes desenvolvidas todos voltarão ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional. O mundo de onde todos são, o mundo de onde todos saíram e que agora estão regressando a passos largos pelo desenvolvimento do raciocínio. Segunda lição do volume 284 do Histórico, página 39. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar para saber como voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e o fim de sua existência nessa galáxia Terra da classe em que está de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Terceira mensagem. A solução de todos os problemas da vida está no desenvolvimento do raciocínio. Por quê? Porque a fase natural da natureza é a fase racional é a fase que é comandada pela energia racional. É a fase do terceiro milênio, do terceiro ciclo da vida. E é por isso que a natureza é comandada pela energia racional. Todos, para resolver os seus problemas, tem que se ligar à energia racional, a energia que está comandando a natureza. E por isso a fase natural da natureza é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, por todo serem de raça racional. E por isso estão aí nesta classe de animal de origem racional. Os todos já passaram a se conhecer. Muitos já têm seus problemas resolvidos e outros não, porque existe uma causa, que são pessoas ligadas à energia magnética, que faz com que a pessoa viva sempre atrapalhada por ter trabalho de magia negra em cima, que muitos tratam de bruxaria. E os bruxos atrapalham a vida das pessoas. Agora, os que não têm essas coisas vivem satisfatoriamente muito bem, sem problemas na vida para lhe perturbar. A causa dos problemas é a magia negra, que são os bruxos que desequilibram totalmente qualquer um que está sendo vítima desses poderes ocultos. Os bruxos pertencem ao ocultismo. A magia negra pertence ao ocultismo. E quem está por conta dos bruxos, por conta da magia negra, não vive bem. Vive mal porque o magnético está em cima para atrapalhar, perturbar e desequilibrar. Porque a vida é completa de tudo isto, porque as pessoas estão ligadas ao magnético que é a matéria. A matéria é da energia magnética. E quem está sob a influência dessas energias não tem paz, não tem sossego, não tem equilíbrio. Não tem uma vida sadia. porque essa bicharada do espaço perturba a todos que estão por conta deles de todas as maneiras. Hoje, os que já passaram a se conhecer sabem se livrar desses ditos porque estão ligados à energia suprema, que é a energia racional. Hoje, muitos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Não há efeito sem causa. E a desarmonia só impera enquanto não chega à verdadeira harmonia que está no desenvolvimento do raciocínio. E por isso, muitos iniciantes abandonam até o conhecimento benfeitor de toda a humanidade, porque são perturbados para abandonar o certo, correto, positivo. E assim tem acontecido com muitos iniciantes. É perturbado pela ação magnética que chega até a dar um sono que a pessoa não resiste quando pega no livro para estudar. Porque tem pessoas que estão por conta desses poderes sobrenaturais. E quem está por conta desses poderes sobrenaturais não pode ter paz porque a bicharada do espaço não deixa. Vivem em constante desarmonia consigo mesmo e acabam sendo destruídos antes do tempo por estar sob influências negativas. E todos que já passaram a se conhecer, muitos que já passaram por isso diz, é verdade. Quando iniciei a leitura desse livro fui muito perturbado por esses elementos do espaço que me davam um sono irresistível que eu tinha mesmo que dormir e o livro caía para um lado e eu caía para o outro. Tudo por quê? Porque estava sob o domínio do magnético. Hoje que com muita dificuldade passei a me conhecer. Hoje eu sei as causas e a causa do porquê eu era assim, mas com a persistência na leitura e com outros conhecimentos, venci todos esses obstáculos que parecia que não tinha fim. Hoje é o que vejo muitas criaturas assim como eu já fui, porque no tempo que eu pensava e imaginava era assim. Depois que comecei a raciocinar deixei de ser assim. Hoje para mim, como para todos que já passaram a se conhecer, a vida tem solução. Mas para os que ainda vivem sem se conhecer, pensando e imaginando, a vida não tem solução. Agora que passei a entender e compreender que no espaço está cheio de habitantes incumbidos e lapidar todos filhos desta galáxia Terra. Hoje, depois que passei a me conhecer, é que entendo o certo e o que eu devo a lhe fazer. Em que tudo é preciso conhecer para saber ao certo como a vida é, porque o pensamento é muito complicado. E por isso todo pensador é confuso e faz confusões onde não existem, pois é ser confuso por natureza. E por os pensadores serem confusos e duvidam de tudo, têm medo de tudo. E assim vivem assombrados com a vida, julgando tudo a seu modo de ver por ser confuso. Hoje, todos que já passaram a se conhecer não são mais assim, porque passaram a se conhecer, a saber o porquê todos assim são, a saberem o porquê que esse mundo assim é, a saber de onde são, a saber de onde vieram e para onde todos vão. hoje para quem passou a se conhecer a vida tem solução. Mas para quem vive pensando sem se conhecer a vida não tinha solução, porque todo pensador acha tudo impossível quando não conhece as coisas. Depois que passa a conhecer é que cessam os impossíveis porque passou a se conhecer. Mas enquanto vive desconhecido de si mesmo acha tudo impossível por não conhecer, porque a mania de quem pensa é achar tudo impossível. Só depois que conhece é que acaba vendo que não há impossíveis. Para o pensador com a mania de achar tudo impossível, achava impossível a definição da humanidade e a extinção da classe do animal racional nessa galáxia Terra. Porque todo pensador sempre duvidou de tudo que não conhece. Somente depois que conhece o que diz é verdade. Tudo é possível porque passou a conhecer. E aí está a extinção nesta galáxia Terra da classe do animal racional provada e comprovada com base e com lógica e com infinidades de provas e comprovações e a extinção do raciocínio materializado porque o habitante do mundo racional está sendo desmaterializado pela energia racional. Depois de desmaterializado pela energia racional volta ao seu verdadeiro natural que é o primeiro mundo. Porque a fase natural da natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Por a fase ser do terceiro milênio a fase do racionalismo ou da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer porque já existem muitos com o raciocínio já desenvolvido e por isso já estão acertando em tudo naturalmente para ver que a vida tem solução e a solução estava no desenvolvimento do raciocínio quando chegasse a fase dele como chegou desde 1935. Hoje para todos que passaram a se conhecer cessaram os impossíveis porque já estão raciocinando e não estão mais pensando. Deixou de pensar por não adiantar mais pensar e passou a raciocinar porque passou a se conhecer e a saber que ligado nessas duas de energia do chão passariam a viver aí no chão se transformando em classes inferiores. Hoje todos que passaram a se conhecer querem ficar ligados à energia racional porque estando ligado à energia racional volta para o mundo racional. Estando ligado aí no chão continuem no chão se transformando em classes inferiores. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer querem raciocinar. porque raciocinando estão voltando para o mundo racional e pensando estão indo para classes inferiores. Porque depois que passaram a se conhecer passaram a saber como escolher o melhor. Se é a energia do primeiro mundo o mundo racional ou se é a energia do chão. Hoje todos que passaram a se conhecer estão aflitos para que seu raciocínio desenvolva o mais depressa possível e todos fazendo por onde seu raciocínio ser desenvolvido para viver mais tranquilo para viver mais feliz por saber que vai voltar para de onde saiu para de onde veio que é o primeiro mundo o mundo racional. E de forma que para esses o melhor passeio e a melhor extração são os livros nas mãos porque com os livros nas mãos sabe para onde vai voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional. E sem os livros nas mãos continua ligado nessas duas energias do chão continua a viver aí no chão e se transformando em classes inferiores. E por isso todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar porque não querem mais da vida dos tormentos e dos pensamentos porque todos já sabem que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação e ninguém quer continuar mais a ser lapidado porque de sofrimento e de tormentos já chega todo o seu passado. Hoje todos querem raciocinar e por isso o melhor passeio e a melhor extração são os livros nas mãos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse a cultura racional estávamos perdidos porque continuaríamos a nos transformar em classes inferiores porque a classe do animal racional já terminou há muito. Hoje todos que já passaram a se conhecer não tem mais tempo de perder tempo com a vida do nada por saber que tudo termina em nada e não adianta nada valorizar o nada porque o valor do nada é nada porque tudo e todos terminam em nada então o valor do nada é nada e por isso hoje todos sabem quem são sabem o porquê que assim são sabem de onde são e sabem de onde vieram e para onde vão e como vieram parar aí onde estão e para onde iriam se não fosse a cultura racional hoje todos hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade hoje estamos de parabéns com a vida porque passamos a saber quem somos e porquê que assim somos de onde somos e de onde viemos e para onde vamos hoje a vida tem solução definitiva como aí está ela na fase do terceiro milênio hoje a vida é encarada de forma positiva porque todos estão passando a se conhecer e por todos estarem passando a se conhecer a vida é considerada como uma suplemacia racional da vida eterna porque todos que têm raciocínio sabem que são filhos do verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo o mundo racional para ver que a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus é a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural e por isso está aí a energia racional desmaterializando o habitante do mundo racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada volta ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e assim termina nessa galáxia terra a classe do animal racional pensador sofredor e mortal eram assim porque todos viviam desconhecidos de si mesmo hoje deixaram de ser assim porque passaram a se conhecer para ver que a cultura racional é o fim da classe do pensador sofredor e mortal e hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de se ligar à energia racional para desenvolver e desligar o seu raciocínio o mais depressa possível porque passaram a se conhecer e sabem que a causa do raciocínio é um habitante do mundo racional é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada pela energia racional volta ao seu estado natural que é no mundo racional porque lá no mundo racional os corpos são de energia de massa cósmica pura olímpica perfeita hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético que é o raciocínio para encontrar o equilíbrio perdido a evidência racional para todos verem o mundo racional e seus habitantes e entrarem em contato com eles e o aparelho racional para que fique ligado a energia racional depois de desenvolvido por ela e passe a transitar no espaço naturalmente para todos os lados e a outra parte é a desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializado pela energia racional volta ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional o dono da vida que é um habitante do mundo racional voltando ao seu estado natural termina nesta galáxia terra a classe do animal racional pensador sofredor imortal hoje todos já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer porque ninguém quer mais viver nessa galáxia terra porque sabe que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação como aí estão vendo todos os pensadores e imaginadores ligados nessas duas máquinas de lapidação na classe de sofredores imortais porque são destruídos pelos desacertos do pensamento porque o pensamento não foi feito para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não haveria um desacerto na vida dos pensadores porque há milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar se há milênios nunca conseguiram acertar agora que vão acertar já eram para dar por ela muito que o pensamento não foi feito para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não haveria um desacerto na vida dos pensadores por o pensamento não ser feito para acertar a causa de todos os pensadores terem dificuldade para acertar e por ter dificuldade sempre todos em experiência experimentando tudo para acertar ou não já era para terem percebido que o pensamento não foi feito para acertar porque há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar até hoje aí estão os desacertos provando e comprovando isto já eram por conhecer a mecânica racional já eram para procurar no raciocínio o melhor meio de acertar porque o raciocínio une todos e o pensamento divide por isso no raciocínio encontra concórdia no pensamento a discórdia discordando uns dos outros sempre e a discórdia causa os atritos os atritos causam os conflitos e os conflitos causam a mortandade já eram há muito para procurarem a mecânica do raciocínio e a mecânica racional procurar raciocinar para poder acertar porque no raciocínio está o certo e no pensamento é como estão vendo a discórdia o desequilíbrio moral, físico e financeiro a falência moral, física e financeira a liquidação moral, física e financeira e todas essas três partes causaram o desrespeito que um desequilibrado não respeita ninguém o desrespeito causou a violência um violento não respeita ninguém a violência causou o terror o terror causou as guerras as guerras causaram a mortandade toda esta lapidação feita pelo pensamento e a imaginação para preparar todos para depois de preparados ficarem em condições de serem recuperados pela fase redentora a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça saber como voltar para ele e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada a não ser com as coisas de importância para sua sobrevivência o pensamento o causador da destruição de todos os males que vem destruindo a humanidade como estão cansados de ver a grande de lapidação não só da natureza como do pensamento e da imaginação a natureza mostrando que ela vem lapidando todos porque os pensadores precisam ser lapidados para poderem procurar começar a se conhecerem porque se a natureza não se revoltar contra os seus habitantes seus habitantes continuarão a ser incompreensíveis como tem sido até hoje por não perceber que a natureza está revoltada com seus habitantes e por isso é terremoto são ciclones é furacão é tufão é maremoto é calor de matar é frio de matar é seca de matar são faíscas elétricas enfim os maltratos da natureza são muitíssimos hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade enchentes de matar dilúvios de águas de hadas enfim uma infinidade de lapidações feitas pela natureza hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade a natureza muito vem lapidando a humanidade com pestes com epidemias com doenças incuráveis de toda maneira a natureza vem lapidando a humanidade que está cansada de sofrer os seus maltratos onde chegam até a dizer a natureza é uma mãe que não tem pena de seus filhos se a natureza tivesse pena de seus filhos não maltrataria tanto como maltratam os seus filhos com terremotos vai tudo para debaixo do chão vão todos para debaixo do chão com ciclones com furacão com tufão com enchentes arrasadoras e tudo isto é para lapidar todos que desconhecem o seu grande valor de mãe que ele fez que ele criou que ele mantém que ele governa através do pensamento e da imaginação hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade o mundo todos atravessando horas tristes horas negras por quê? porque estão vivendo sem se conhecer esse um dos maiores defeitos da humanidade o viver sem se conhecer é a coisa mais triste que existe por quê? por estarem nesta categoria de bicho racional sem saber o porquê dela dividida em duas classes animal racional e animal irracional e todos vivendo piores do que bichos por quê? porque os civilizados vivem uns contra os outros destruindo uns aos outros sem mais nem menos por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo porque todos que já passaram a se conhecer tratam de construir a paz do amor a fraternidade e a concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio porque muitos que estão atualizados no conhecimento já estão com o raciocínio bem desenvolvido e sentindo seus efeitos provando que o raciocínio é o certo porque quem já está com o raciocínio desenvolvido começa a acertar em tudo são as provas do desenvolvimento que o raciocínio dá a todos que já tem ele bem desenvolvido começa a acertar em tudo e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras chamando a atenção de todos para que todos passem a se conhecer para saber como devo de viver para que possa acertar em tudo que é preciso e que é necessário para o bom viver porque com o desenvolvimento do raciocínio essa galáxia passará a ser um paraíso racional e todos passarão a viver num paraíso por quê? porque passaram a se conhecer porque passando a se conhecer sabe como devo de viver trata de desenvolver essas quatro partes importantes do aparelho elétrico magnético que em primeiro lugar o desenvolvimento do raciocínio em segundo lugar o desenvolvimento da vidência racional em terceiro lugar o desenvolvimento do aparelho racional em quarto lugar o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializado pela energia racional toma forma corpórea do seu verdadeiro natural e volta para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e todos alcançarão essas imposturices todos alcançarão esses postulados e todos alcançarão esses postulados do verdadeiro Deus porque passou a se conhecer e sabe que o melhor passeio a melhor distração são os livros nas mãos esse que é o melhor passeio é a melhor distração procedendo assim no instante desenvolve essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético que é o raciocínio e a evidência o aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio que é um habitante do mundo racional e que depois de desmaterializado volta ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional para ver que no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz do verdadeiro amor a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio porque o raciocínio une todos e o pensamento divide todos no raciocínio encontra concórdia no pensamento encontra uma discórdia como aí estão todos pensando e discordando uns dos outros além de discordar uns dos outros e destroem uns aos outros e por isso o pensamento causa os atritos e os atritos causam os conflitos para ver que o pensamento e a imaginação são conflitantes os conflitos causam a mortandade hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem horas nem chuva nem sol e nem distância seja lá onde for os emissários do mundo racional lá estão levando o conhecimento de cultura racional aos pensadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmo vivendo por ter vida sem saber dizer o porquê da vida hoje hoje todos que já passaram a se conhecer procedem assim por quê? porque querem mais depressa possível essas quatro partes do aparelho elétrico magnético desenvolvidas para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer que querem voltar para o primeiro mundo não tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada a não ser com as coisas de importância para sua sobrevivência para ver que no raciocínio está a definição definitiva da vida porque todos passarão a saber o porquê chegaram a esse extremo dessa categoria de bicho racional dividido em duas classes animal racional e animal irracional passaram também a saber como voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional todos tendo a solução da vida definitiva e nessa galáxia terra por quê porque todos passaram a se conhecer sabendo quem são sabendo de onde são sabendo de onde vieram e sabendo para onde vão e como vão voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional para ver que chegou o fim da classe do animal racional pensador sofredor e mortal por ser destruído pelos desacertos do pensamento porque o pensamento não foi feito para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não haveriam desacertos nem desequilíbrio na vida dos pensadores e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer têm sua vida completamente mudada para melhor porque passaram a ficar ligados na energia racional e por estarem ligados à energia racional todos mudaram como do preto para o branco todos mudados para melhor e melhorando sempre cada vez mais porque a energia racional é a energia positiva e tudo que é positivo só encontra tudo positivo pela frente se torna a vida positiva e não negativa como do pensamento e da imaginação para ver que no raciocínio está a solução da vida e o fim da classe do animal racional desde que se ligue na energia racional para desenvolver o seu raciocínio e por isso hoje todos querem somente raciocinar ninguém quer mais perder tempo com o pensamento e a imaginação porque já reconhecem que são duas máquinas de lapidação o pensamento e a imaginação e por estarem sendo lapidados por essas máquinas de lapidação são sofredores imortais e destruídos pelo pensamento e por isso hoje todos querem raciocinar porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e pensando continua a viver aí no chão se transformando em classes inferiores ou seja da classe de animal racional para a classe de animal irracional por categoria nessas duas classes que é a causa dessas duas classes ser de bicho racional e por isso é que se transforma da classe de animal racional por ser animal racional para a categoria de bicho racional por tudo se tratar de uma deformação e transformação racional e é por isso que tudo se transforma de uma vida para outra de uma classe para outra e de um ser vivente para outro porque a natureza é de transformações tudo se transforma de uma forma para outra e por isso na natureza nada se perde nada se cria porque tudo se transforma de uma vida para outra hoje todos já passaram a se conhecer sabendo quem é o pensamento e a imaginação ninguém quer mais pensar nem imaginar porque ninguém está mais disposto a ser lapidado por essas duas energias do chão o pensamento e a imaginação hoje todos que já passaram a se conhecer muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido e vendo resultados fluírem por estar com o raciocínio bem desenvolvido e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar ninguém quer mais pensar porque sabe que no pensamento estão os desacertos para a destruição de si mesmo e a continuação de viver aqui no chão continuando a se transformar em classes inferiores e por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o raciocínio mais depressa possível porque ninguém quer mais continuar a viver nessa galáxia ou terra como sofredor imortal e em classe inferior muito pior do que a classe em que está e por isso hoje ninguém tem tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada a não ser com as coisas de importância para sua sobrevivência imões com a idade avançada não tem mesmo de perder mais tempo com as coisas inúteis da vida do nada porque ver que o tempo é pouco e muito e pouco por ver que o tempo é pouco e muito pouco para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional porque sabe que a vida tem solução definitiva como está aí provado e comprovado com base com lógica e com infinidade de provas e comprovações em si mesmo em si mesmo porque está muito diferente do que já foi do que era porque tudo mudou para melhor então o remédio é um só tratar de desenvolver o raciocínio para não nascer mais nesse chão de amarguras de sofrimento de sepultura porque basta ser vivente do chão para não ter o direito de viver porque está fora do seu verdadeiro natural que é o primeiro mundo mundo racional e quem está fora do seu verdadeiro estado natural deformado nessas condições perdeu o direito de viver e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforço nem sacrifício nem despesas nem tempo nem horas nem chuva nem sol nem distância para levar o conhecimento de cultura racional a todos que estão vivendo pensando desconhecido de si mesmo porque quem pensa e imagina vive sem se conhecer basta ser um pensador para estar vivendo neste mundo de dores e sofrimentos por estar vivendo desconhecido de si mesmo todos tem que passar a se conhecer para saber como pode sair desta galáxia terra para fora hoje todos que passaram a se conhecer sabem que o melhor passeio e a melhor extração são os livros nas mãos e por isso não tem tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada porque sabe que não adianta nada por tudo e todos terminarem em nada sem saber por quê por estarem vivendo sem se conhecer e por isso hoje todos os que já passaram a se conhecer sabem o que devam lhe fazer para não nascer mais aí nessa galáxia terra em classes inferiores para ver como é triste viver sem se conhecer porque não sabem onde vai parar depois que se transforma em outra vida como é triste viver sem se conhecer como é triste pensar que sabe muito e não sabe nada por não saber porque foi feito do nada e termina em nada sem saber por quê por estar vivendo sem se conhecer para ouvir o quanto é triste muito triste viver pensando e imaginando sem saber por quê não tem direito de viver nessa galáxia terra por estar vivendo sem se conhecer hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade como é triste existir nessa galáxia terra e não saber dizer por que existe nela porque está vivendo desconhecido de si mesmo e por isso hoje todos que passaram a se conhecer não querem saber de mais nada não querem saber de mais nada todos querem raciocinar para voltar ao seu verdadeiro natural que é no primeiro mundo o mundo racional ninguém quer mais pensar nem imaginar a vontade de todos é uma só é raciocinar conhecer a razão da vida conhecer o mundo de sua raça através da fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça saber como voltar para ele por ser de raça racional e por isso estão nessa categoria de bicho racional categoria essa dividida em duas classes animal racional e animal irracional por isso hoje todos querem raciocinar quarta lição do volume 284 do histórico página 62 hoje todos sabendo como se transformaram de racional para a classe do animal racional pensador sofredor imortal e agora todos conhecendo o fim do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e o fim da classe do animal racional pensador sofredor imortal nessa galáxia terra até que chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim animal racional pensador sofredor imortal quinta mensagem chegou o fim da classe do animal racional porque o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio está sendo desmaterializado pela energia racional e depois de desmaterializado pela energia racional volta ao seu estado natural que é o primeiro mundo esse habitante que está no ístimo do mesencefalo que muitos tratam de epífise ou glândula pineal que é o dono da vida e o dono da vida se retirando para a vida eterna termina nessa galáxia terra a classe do animal racional pensador sofredor imortal para ver que tudo na matéria tem princípio e tem fim esta vida de matéria e esta classe do animal racional teve princípio e tinha que ter o seu fim porque tudo de matéria é assim tem princípio e tem fim hoje a satisfação de todos que já passaram a se conhecer é muito grande porque passaram a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional hoje a alegria de todos que passaram a se conhecer é muito grande porque passaram a saber como deixar de ser animal racional pensador sofredor imortal para ver que para o raciocínio a vida tem solução e para o pensamento a vida não tinha solução por serem duas energias do chão e no chão não estava a solução mas sim na energia racional que é a verdadeira energia do verdadeiro estado natural de todos e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer vivem na maior alegria na maior harmonia principalmente os que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido que já estão começando a acertar sem querer nas coisas esses estão vivendo na maior harmonia na maior tranquilidade no maior equilíbrio porque passaram a se conhecer para ver como tudo muda de uma vida para outra naturalmente por tudo isso ser evolução natural da natureza e tudo que é evolução natural da natureza para o bem de todos é acolhido e aceito por todos e por isso o raciocínio une e por o raciocínio unir nele está concórdia e no pensamento está discórdia discordando uns dos outros e não satisfeitos e destruindo uns aos outros porque no pensamento estão os atritos e os atritos geram conflitos e os conflitos causam a mortandade por quê porque estavam sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação que é o pensamento e a imaginação hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse a cultura racional a cultura natural da natureza estávamos perdidos porque a natureza era de transformações e íamos nos transformar de animal racional pensador sofredor imortal para a classe de irracional porque a natureza era de transformações e íamos nos transformar de animal racional para animal irracional e por isso a cultura racional é uma cultura que tinha que chegar a tempo como chegou para a volta do animal racional ao seu verdadeiro estado natural que é de racional de massa cósmica pura limpa e perfeita habitante do mundo racional com seu progresso de pureza hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade a solução verdadeira da vida chegou e eu tenho que passar a me conhecer para saber como deixar de ser animal racional pensador sofredor imortal porque ninguém está aguentando mais a vida do pensamento hoje depois que muitos passaram a se conhecer querem somente raciocinar porque já sabem que a máquina do pensamento e da imaginação são duas máquinas de lapidação e ninguém está mais disposto a ficarem ligados nessas duas energias do chão e por isso todos hoje querem somente raciocinar porque raciocinando sabem para onde estão indo estão subindo para o primeiro mundo pensando estão descendo para as classes inferiores hoje todos que já passaram a se conhecer só querem raciocinar e por isso muitos estão fazendo tudo que podem para raciocinar o mais depressa possível e por isso tem sempre o livro ao seu alcance para qualquer horinha de folga pegar no livro todos esses assim permanecem ligados à energia racional e ligados à energia racional estão sendo desenvolvidos todos os raciocínios que estão ligados à energia racional hoje como estão vendo a vida tem solução definida e definitiva e aí está ela na cultura do desenvolvimento do raciocínio para ver que a solução da vida é a coisa mais linda que pode existir a volta do habitante do mundo racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional hoje estão vendo e sabendo que se trata de uma evolução natural da natureza mostrando a todos e provando e comprovando que não é obra do acaso é uma evolução grandiosa natural da natureza e assim terminando os sonhos terminando as ilusões terminando as aparências por todos chegarem no seu verdadeiro estado natural natural este que ninguém nunca pensou e imaginou em conhecer para ver que a vida tem solução definida e definitiva e por isso muitos a pregou até que enfim chegou a verdadeira solução para que todos deixem de ser assim animal racional pensador sofredor imortal tudo que para o pensamento e a imaginação era impossível era difícil para o raciocínio não existe coisa nenhuma difícil nem impossíveis tudo com o desenvolvimento do raciocínio as soluções vão surgindo naturalmente a satisfação de todos cada vez maior até chegar a solução definitiva que a solução definitiva é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional já chegando no alto nível de cultura tão elevada que a sombra a todos emociona todos muitos com a sensibilidade apurada não aguentam ver tantas verdades das verdades ficam emocionadíssimos muitos a emoção é tão forte que dão para chorar e dizer é verdade tudo mudou e a natureza mudou e temos grandes provas da mudança natural da natureza que hoje parece uma coisa e amanhã é outra muito diferente para melhor como se não há coisa pior do que no início de qualquer coisa no início de qualquer coisa há muitas dúvidas há muitas desconfianças há muitas indecisões no início toda e qualquer coisa é assim e o início foi árduo todo o início é penoso hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade é por isso que a cultura racional tem base tem lógica e tem uma infinidade de provas e comprovações porque todo iniciante duvida de tudo duvida até de si mesmo porque sempre viveram nas indecisões indecisos a vida inteira e por isso desconfiam de tudo e de todos e às vezes até de si mesmo por quê? porque estão na categoria de bicho racional categoria essa dividida em duas classes animal racional e animal irracional e é por isso que todos são assim indecisos e sempre indecisos e desconfiados hoje todos que passaram a se conhecer esses já estão raciocinando já são racionais e já estão raciocinando porque passaram a se conhecer e todos que passam a se conhecer passam a raciocinar porque sabem quem são o pensamento e a imaginação sabendo sabendo que são duas máquinas de lapidação e por não quererem ser mais lapidados estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para passar a acertar em tudo porque o raciocínio é o certo e o certo só acerta e é por isso que todos querem acertar e para acertar tem que raciocinar e para raciocinar tem que desenvolver a máquina do raciocínio hoje todos já passaram a se conhecer muitos já estão raciocinando porque fizeram por onde raciocinar estudando a cultura do desenvolvimento do raciocínio a cultura racional hoje todos sabem a fase natural da natureza que é a fase da racionalização dos povos onde toda a humanidade vai conhecer o mundo e sua raça que é o primeiro mundo mundo racional porque todos são de raça racional por isso estão aí deformados e transformados em animal racional por serem de origem do mundo racional hoje todos que já passaram a se conhecer não tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada o tempo hoje é pouco e muito pouco para se ligar à energia racional para poder desenvolver o seu raciocínio hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer porque todos querem é o certo e no raciocínio está o certo e por isso o raciocínio une todos e o pensamento divide no raciocínio encontrarão a paz o amor a fraternidade e a concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio e no pensamento a discórdia discordando uns dos outros e destruindo uns aos outros porque o pensamento causa os atritos e os atritos causam os conflitos e os conflitos causam a mortandade todos que já passaram a saber quem é o pensamento e a imaginação não querem mais saber de serem comandados por essas duas máquinas de lapidação e por isso hoje todos querem raciocinar raciocinando tudo vai melhorando de bem para melhor sempre e pensando de mal a pior sempre porque o pensamento não foi feito para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não haviam desacertos na vida dos pensadores porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar até hoje porque o pensamento não foi feito para acertar e sim essas duas máquinas feitas pela natureza para lapidar os pensadores e por os pensadores estarem sendo lapidados por essas duas máquinas do chão essa é a causa de todos serem sofredores e mortais pelos desacertos e do pensamento se o pensamento fosse feito para acertar não seriam mortais porque o pensamento acertava em tudo e ninguém morreria morrem por quê? por causa dos desacertos e do pensamento porque o pensamento não foi feito para acertar o raciocínio sim foi feito para acertar porque o raciocínio é o certo positivo e o pensamento é o negativo com a aparência do positivo aparente e por ser aparente todos aí estão de passagem porque são mortais hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se nós soubéssemos quem eram essas duas máquinas de lapidação já tínhamos procurado recursos na máquina do raciocínio tratando de desenvolvê-lo porque há mais de 50 anos está aí a cultura racional se nesses 50 anos tratassem de desenvolver o raciocínio já estariam todos com o raciocínio desenvolvido mas esses 50 anos passados só pensaram na fase do desenvolvimento do raciocínio porque desde 1935 que a cultura racional está aí na terra entre todos muitos acordando cedo outros acordando tarde outros nem acordando e os que não acordaram por a natureza ser de transformações se transformaram de animal racional para animal irracional porque não acordaram por pensarem que a vida era essa mesma de sofredores e de mortais se a vida fosse essa mesma não seria de sofredores e de mortais então não estavam vendo que a vida não era essa mesma não se conformavam com o sofrimento e com a morte por a vida não ser essa mesma ninguém se conformava e perdeu os seus entes queridos por isso a vida não podia ser essa mesma mas por não conhecerem a verdadeira vida que era irracional achavam que a vida era essa mesma por viverem desconhecidos de si mesmo todos viviam sem se conhecer quebrando cabeça dando cabeçada até morrer então não estavam vendo que a vida não podia ser essa mesma mas por estarem vivendo sem se conhecer achavam que a vida tinha que ser essa mesma hoje é que passaram a se conhecer e conhecendo a transformação que fizeram de racional para animal racional hoje depois que passaram a se conhecer é que estão vendo que caducaram demais por pensarem que a vida era essa mesma criaram essa infinidade de convenções diferentes umas das outras porque cada nação criou a sua e achavam que a vida era essa mesma e não davam por ela porque se fanatizaram pelos valores materiais que criaram ficaram fanatizados pelos valores materiais que criaram e por causa desses valores destruíam uns aos outros hoje é que estão vendo que os valores materiais nada são e por isso os valores materiais terminam em nada hoje é que estão percebendo o grande fanatismo que cegou todos pelos valores materiais pelas pompas que acabavam terminando em nada o que é que adianta as pompas do nada não adianta nada porque tudo termina em nada o que adiantam os valores materiais não adiantam nada porque tudo e todos terminam em nada e o que termina em nada tem algum valor qual é o valor do nada nada mas fanatizados pelos valores do nada pelo engrandecimento do nada pelas grandezas do nada por ser do nada tudo e todos terminam em nada já viu nada ter valor e assim caducaram demais com esses métodos e modos de viverem diferentes as coisas naturais da natureza hoje é que estão acordando e dizendo é verdade o que adiantaram os valores do nada não adiantou nada por todos terminarem em nada mas fanatizados pelos valores aparentes parecia que tudo era e nada era por tudo terminarem em nada hoje é que já estamos raciocinando e observando o acúmulo dos erros e da vida aparente da matéria porque quem raciocina está por cima dos valores do nada e quem pensa está comprometido com os valores do nada os valores do nada foram muito bons para lapidar toda a humanidade todos sendo lapidados pelos valores do nada sendo preparados por esses valores do nada para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça saber como voltar para ele hoje todos que já passaram a se conhecer dizem é verdade as aparências para os fanatizados por elas parecia tudo ser mas só parecia porque aparências nada são e por isso quem está caducando desta maneira cabe em nada quem está caducando desta maneira desconhece a vida eterna desconhece a eternidade por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo por se transformarem de racionais para animais racionais e como animais racionais passaram a viver desconhecidos de tudo e de si mesmo hoje encontrando a supremacia racional e dizendo é verdade quanto tempo perdido que poderia ser aproveitado nesses 50 anos do desenvolvimento do raciocínio por todos estarem vivendo sem se conhecer a natureza mudou de fase da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio da fase do animal racional para a fase racional da fase do comando das duas energias do chão que passou a comandar a natureza a energia racional ninguém sentiu essa mudança de fase da natureza por estarem vivendo artificialmente e quem vive artificialmente vive contra a natureza e que por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir a mudança da natureza das duas energias do chão para a fase racional da fase do animal racional para a energia racional da fase do pensamento para o desenvolvimento do raciocínio hoje todos que viveram esses 50 anos sem se conhecer por a natureza ter de transformações se transformaram da classe de animal racional para a classe de animal irracional porque não procuraram conhecer a cultura racional a cultura do desenvolvimento do raciocínio se procurassem encontravam porque os emissários do mundo racional andam por todos os cantos do mundo fazendo a propaganda da fase racional fazendo a propaganda da cultura racional fazendo a propaganda da cultura do desenvolvimento do raciocínio as caravanas saem por todos os cantos do país e em várias nações do mundo além disso a propaganda dos habitantes do mundo racional que são esses corpos iluminosos que aparecem no firmamento que são habitantes do mundo racional anunciando a fase racional na terra ou a fase do terceiro milênio que botaram o nome dos habitantes do mundo racional de discos e voadores de ufos e assim criaram uma grande confusão por desconhecerem quem são esses corpos iluminosos que aparecem no firmamento fazendo acrobacia de uma infinidade de modos e maneiras de todos os tamanhos e de cores diferentes para chamar a atenção da humanidade mas nem assim quiseram acordar aparecendo no mundo inteiro foram arranjar nomes diferentes do que não são eles foram arranjar nomes diferentes do que são eles os ufólogos são culpados de querer esclarecer o povo sem saber ao certo quem são esses corpos iluminosos que aparecem no firmamento em todo o universo são habitantes do mundo racional anunciando a fase racional na terra a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça e saber como voltar para ele e os emissários do mundo racional na terra com caravanas com fanfarras para despertar o bicho racional nem assim nem assim por quê? por muitos estarem fanatizados por ideologias sem princípios sem fim sem base sem lógica hoje aqui estão vendo sabendo que o verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo o mundo racional chamou a atenção de todos de todas as maneiras de todas as formas tanto no firmamento como na terra muitos por estarem fanatizados por ideologias sem princípios sem fim sem perna em cabeça sem base sem lógica se recusavam a conhecer a cultura racional e esses que se recusavam e que se recusam até hoje por a natureza ser de transformações se transformaram de animal racional para animal irracional o prêmio de sua recusa e o prêmio do fanatismo hoje todos que passaram a se conhecer dizem é verdade conferências feitas por todos os lados por todos os cantos mas cada qual com suas ideologias dava mais crédito das suas ideologias e por isso se recusavam a conhecer a cultura racional e o resultado por uma natureza ser de transformações se transformando de animal racional para animal irracional o prêmio das ideologias porque a obrigação de todo civilizado é procurar conhecer tudo para escolher o melhor os que se recusavam a conhecer a cultura racional viviam na civilização mas não eram civilizados porque é dever de todo civilizado procurar conhecer tudo que existe no mundo para escolher o melhor mas muitos faltaram com a civilização não procederam como civilizados porque a civilização manda que todos procurem conhecer tudo que existe para escolher o melhor e todos que passaram a se conhecer escolheram o melhor porque passaram a conhecer quem são o porquê que assim são e de onde são de onde todos vierem para onde todos vão hoje muitos dizem é verdade os civilizados ficaram em falta com o que manda a civilização que é o dever e obrigação de todo civilizado a civilização dá liberdade a todos de conhecer tudo o que existe para conhecer o melhor e muitos ficaram em falta com essas recomendações da civilização se recusando a conhecer o que é cultura racional para saber o que é e se passa a conhecer dizia logo é isso que estou procurando estou procurando de onde eu vim de onde eu sou o porquê neste mundo estou e o porquê que eu sou sofredor e mortal e por isso a civilização manda que todos procurem conhecer tudo para escolher o melhor os que passaram a se conhecer e hoje aí estão com os livros nas mãos porque procederam como verdadeiros civilizados atenderam um apelo da civilização o apelo da civilização sempre foi que todos passassem a conhecer tudo o que existe no mundo todas as culturas para escolher o melhor e hoje muitos arrependidos de ter passado esses 50 anos sem conhecer a cultura racional conhecendo muito tarde dizendo eu não sabia que existia a cultura do desenvolvimento do raciocínio hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade é isso mesmo os que são civilizados já estão com os livros nas mãos tratando de desenvolver o seu raciocínio porque passaram a se conhecer sabem quem são sabem o porquê todos assim são sabem de onde todos são porque passaram a se conhecer estão tratando de se conhecer e desenvolver o seu raciocínio e todos felicíssimos porque passaram a se conhecer sabendo de onde são de onde vieram e sabendo qual é a energia que está regendo a natureza e a energia racional passaram a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele para deixar de ser animal racional pensador sofredor imortal quinta lição do volume 284 do histórico página 80 para o verdadeiro deus não existem mistérios nem enigmas nem fenômenos nem finitos nem transfinitos porque o verdadeiro deus é o dono do supermundo e desse antemundo é o dono do mundo superior que deu causa a esse mundo inferior porque não há efeito sem causa e aí está o fim de toda essa humanidade não ser mais assim ou saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional sexta mensagem o jubileu de ouro é uma data apoteótica é a apoteose da cultura racional a cultura que vem e é do primeiro mundo o mundo racional para ver que é a apoteose da verdadeira salvação de todos da verdadeira salvação de toda a humanidade que aí está provada comprovada com base com lógica e com uma infinidade de provas de comprovações que é a desmaterialização da habitagem do mundo racional que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio a fase natural da natureza é a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo e de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional e a energia que está comandando a natureza é a energia racional e essa energia trata de desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializado volta ao seu estado natural que é o primeiro mundo o mundo racional e por o dono da vida não existir mais materializado em forma de máquina do raciocínio causa a extinção definitiva nessa galáxia terra da classe do animal racional e finda-se a vida da existência humana nessa galáxia terra porque o dono da vida que é o dono deste corpo ou desse aparelho ter voltado para o seu estado natural que é o primeiro mundo mundo racional e assim é o fim da classe do animal racional nesta galáxia terra por que? porque tudo de matéria tem princípio e tem fim a classe do animal racional teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim porque na matéria tudo é assim igualmente a sua vida teve o seu princípio e tem que ter o seu fim porque basta ser de matéria para ser assim porque não são habitantes aí dessa galáxia terra e por não serem habitantes daí é que aí estão com essa vida provisória e passageira que termina pelo desacerto do pensamento porque o pensamento não foi feito para acertar o pensamento foi feito para preparar os pensadores para depois de preparados ficarem em condições de serem recuperados pela fase do terceiro milênio que é a fase do desenvolvimento do raciocínio ou a fase do racionalismo ou a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque o pensamento e a imaginação foram feitos por essas duas energias do chão para por meio desta lapidação preparar a humanidade para quando chegasse a fase do terceiro milênio todos fossem recuperados por ela porque o pensamento não foi feito para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não havia um desacerto na vida dos pensadores e os pensadores seriam eternos não seriam de matéria que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas e por serem ruínas reunidas por si mesmo se destrói para ver que o pensamento não foi feito para acertar e por isso há milhões de milênios vêm todos pensando e nunca conseguiram acertar até hoje aí estão os desacertos milhões de desacertos na vida dos pensadores o pensamento foi feito por essas duas máquinas do chão que são duas máquinas de lapidação para preparar todos para depois de preparados serem recuperados pela fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que aí estão nessa classe de animal racional ou de animal de origem racional e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de raciocinar de desenvolver o raciocínio mais depressa possível e por isso o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos assim é considerado por todos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido e já tem uma infinidade de provas e comprovações por começar a acertar em tudo naturalmente porque o raciocínio é o certo foi feito para acertar e o pensamento e a imaginação foram feitos para desacertar que por esse modo e esse meio a lapidação e preparação dos pensadores hoje já tem muitos com o raciocínio bem desenvolvido que estão vendo isto estão sentindo isto de que o raciocínio foi feito para acertar hoje todos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido diz é verdade o melhor passeio e a melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos porque já sentiram isso por estarem por estarem com o raciocínio bem desenvolvido e começando a acertarem tudo pelo desenvolvimento do raciocínio e por isso todos que já estão raciocinando diz o melhor passeio imaginando porque fazem por onde fizeram por onde para chegar a este ponto e por isso diz com amor e ternura que o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos para saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural que o estado natural de todos é no primeiro mundo o mundo racional e lá os habitantes são corpos de energia de massa cósmica pura limpa e perfeita com seu progresso de pureza aí está o verdadeiro estado natural de todos que aí estão nessa galáxia terra e que ninguém sabia dizer porque ninguém tinha o direito de viver tudo por quê por estarem vivendo desconhecido de si mesmo e quem vive desconhecido de si mesmo não sabe dizer o porquê o pensador não tem o direito de viver hoje é que passaram a se conhecer e sabendo o porquê de tudo isto porque eram pensadores imortais porque passaram a se conhecer e a saber o porquê se transformou de racional para a classe do animal racional hoje todos sabendo o que eram antes de assim serem sofredores imortais todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo mundo racional e que os habitantes do mundo racional são corpos de energia de massa cósmica pura limpa e perfeita hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade o melhor passeio e a melhor extração são os livros nas mãos para não ser mais assim como são animal racional pensador sofredor imortal depois que todos passaram a se conhecer ninguém quer ser mais animal racional pensador sofredor imortal todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo mundo racional depois que passaram a se conhecer a saberem quem são ninguém quer mais pensar nem imaginar todos agora querem sua mente raciocinar porque raciocinando sabe que está voltando para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e pensando sabem que continuarão a viver em cima dessa terra se transformando em classes inferiores por se transformar da classe do animal racional para a classe do animal irracional e por isso todos querem é somente raciocinar porque foi raciocinando que todos passaram a se conhecer a saber quem são a saber de onde são a saber de onde vieram e para onde vão e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada porque sabe que não adianta nada por tudo e todos terminarem em nada hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse a cultura racional iríamos nos transformar de animal racional para animal irracional hoje estamos vendo que a vida do pensamento e da imaginação tem solução definitiva porque chegou na terra a cultura racional a cultura natural da natureza que leva todos para de onde são porque estavam vivendo desconhecidos de si mesmo só não viram isto há mais tempo porque tinham que ser preparados por essas duas máquinas de lapidação para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase racional para que todos pudessem conhecer o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional para ver que todos já passaram a se conhecer hoje estão engrandecidos pelo que passaram a conhecer por saberem que na cultura racional não existem mistérios nem sacrifícios por ser uma cultura vinda do verdadeiro estado natural de todos e por isso não tem mistérios não tem enigmas não tem finitos nem transfinitos porque é uma cultura que tem base lógica e uma infinidade de provas e comprovações hoje todos que já passaram a se conhecer são muito diferentes de quem está vivendo sem se conhecer por estar na categoria de bicho racional dividida em duas classes racional e irracional e por isso a humanidade vive como bichos como vivem os bichos uns contra os outros é como vive a humanidade e não satisfeito e destruindo uns aos outros porque o pensamento divide o raciocínio único e por isso no pensamento a discórdia no raciocínio a concórdia por no pensamento existir a discórdia essa é a causa de viverem discordando uns dos outros e a discórdia causa os atritos e os atritos causam os conflitos os conflitos causam esse brigueiro infernal e esse brigueiro infernal causa mortandade tudo porque o pensamento é conflitante e por isso nele está a discórdia discordando um dos outros dentro do raciocínio e a concórdia e na concórdia encontrarão o que? A paz o amor a fraternidade e a concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio por isso o raciocínio equilibra e o pensamento e a imaginação desequilibra por isso todos os pensadores são desequilibrados para ver que não estava no pensamento nem na imaginação o encontro com a individualidade perdida e sim no desenvolvimento do raciocínio porque o raciocínio equilibra o pensamento e a imaginação por ser variante e desequilíbrio por ser desconjunto de ruínas onde todos são feitos por essas ruínas que por serem feitos por essas ruínas todos são sofredores imortais e agora então terminou a fase do pensamento terminou a fase do animal racional e terminou a fase do comando dessas duas energias do chão porque entrou na natureza a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o dia da humanidade deixar de ser assim como é até que chegou o dia porque a natureza tinha mesmo que mudar de fase porque a fase do pensamento terminou e por ter terminado a fase da natureza a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza o pensamento de todos começou a enfraquecer o enfraquecimento de todos foi tão grande que causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro esse desequilíbrio causou a falência moral, física e financeira esse desequilíbrio causou a liquidação moral, física e financeira e todo esse desequilíbrio causou o de respeito o de respeito causou a violência a violência causou o terror como ele está aí no mundo inteiro o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade hoje todos já passaram a se conhecer diante disto de todas essas provas e comprovações ninguém mais quer pensar nem imaginar todos querem somente raciocinar porque já passaram a saber que a fase do pensamento terminou e por a fase do pensamento ter terminado a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e causou todos esses distúrbios que estão se passando no mundo inteiro distúrbios esses que muitos não estão aguentando mais muitos pensadores não estão aguentando mais a vida do pensamento e por estar vivendo desconhecido de si mesmo não sabem que a solução já está aí na terra e a solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo que podem para desenvolver o seu raciocínio porque diante do que passaram a conhecer ninguém mais quer pensar nem imaginar todos querem somente raciocinar porque raciocinando deixarão de ser assim como são pensador sofredor imortal ninguém quer ser mais assim como é porque sabem que continuando a ser assim como é vai continuar a viver aí no chão se transformando em classes inferiores e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo que podem para não serem mais assim como são e voltar ao seu estado natural porque estão tratando de desenvolver a mecânica racional que foi a primeira mecânica da vida depois é que veio a mecânica material e a mecânica celeste mas a primeira mecânica foi a mecânica racional que nela está a verdadeira origem da humanidade por estar um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio a causa da mecânica racional foi a primeira mecânica a ser feita a máquina do raciocínio que na planície que eles estavam essa planície se transformou em terra e água e essa energia deu causa à máquina do raciocínio se materializando assim desta forma porque se extinguiram os habitantes do mundo racional em cima da resina e da goma a resina originou-se a terra e a goma originou-se a água daí então originou-se a mecânica racional por ficar materializada em forma de máquina do raciocínio os habitantes do mundo racional deu causa à origem do animal racional como aparelho de reprodução de filhos de irmãos e assim o início da causa do animal racional foi a mecânica racional que por ser uma energia gerou vidas na incubadeira que é a terra depois de gerar essas vidas da incubadeira do animal racional começaram todos a nascerem do chão e por isso ninguém sabia dizer o porquê que assim eram porque se transformaram de racional para animal racional então ninguém sabia dizer a causa de sua verdadeira origem a sua verdadeira origem era completamente desconhecida de todos por isso os pensadores já estavam até conformados de serem assim como são dizendo a vida é essa mesma porque desconheci o que se passou que foi a transformação do racional para animal racional pensador sofredor e mortal hoje a questão passando a se conhecer e dizendo é verdade era mesmo impossível se descobrir a verdadeira origem porque nos transformamos de racional para animal racional como animal racional ninguém sabia dizer porque era assim como é pensador sofredor e mortal então por viverem desconhecidos de si mesmo diziam a vida é esta mesma e assim viviam todos em contradição com o que diziam porque ninguém queria sofrer e sofria ninguém queria morrer e morria viviam todos em contradição consigo mesmo ninguém sabia dizer o porquê dessa contradição todos vivendo desconhecidos de si mesmo e por isso ninguém sabia dizer de onde todos vieram parar nessa galáxia terra e para onde todos vão e para onde todos iam os que viviam desconhecidos de si mesmo hoje é que estão vendo e sabendo a causa da mecânica racional a causa da mecânica material e a causa da mecânica celestial hoje que estão conhecendo essas três causas por se transformarem de racional para animais racionais e todos por uma boca só diante de todas essas provas e comprovações ninguém pode dizer o contrário porque em primeiro lugar foi a origem a mecânica racional e os causadores da mecânica racional os habitantes do mundo racional que saíram passeando fazendo uso da liberdade que tinham e entraram por uma planície passeando que não estava pronta para entrar em progresso gostaram do passeio permaneceram passeando e foram perdendo as suas virtudes as virtudes se reunindo e se tornou num foco de luz porque virtudes são vidas que se transformou em outra vida que é o sol aí está a origem do sol e essa planície com o calor desse foco de luz que é o sol que por estar transformado do seu natural começou a esquentar a planície cada vez mais quente e saiu da planície uma resina origem da terra e a planície com o tempo virou gome com mais tempo virou água e essa água penetrando na cinza que é a terra e daí houve o choque de todos serem gerados na incubadeira que é a terra porque a energia racional tem força de geração e gerou na incubadeira depois de gerados e formados começaram a nascer do chão como monstregos e a natureza criou todos assim e que passaram várias fases de monstros até que se formasse esta deformação racional então nesse tempo não chovia a luz ainda era a luz racional porque a terra não estava de todo deformada foi se deformando aos poucos até que chegou no que está e por serem aparelhos de reprodução vieram reproduzindo uma infinidade de aparelhos e essa infinidade de aparelhos reproduzindo outros aparelhos e acabou enchendo o mundo de parasitas da natureza parasitas por quê? porque foram feitas por essas duas energias do chão elétrica e magnética transformada em líquido que é o sêmen e o sêmen se transformou nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética e é por isso por o passado ser desta forma todo o início do passado tinha o mesmo que ficar desconhecido de si mesmo e que até hoje o que aprenderam pelas experiências feitas foi com grande dificuldade sempre todos em experiências como até hoje as experiências continuam e ficaram nesta categoria de bicho racional dividida em duas classes racional e irracional se transformando de um ser para outro e ninguém sabia dizer o porquê porque todos viviam sem se conhecer todos se transformavam de uma vida para outra de um ser para outro e ninguém sabia dizer porquê porque todos estavam vivendo sem se conhecer hoje é que passaram a se conhecer dizendo é verdade hoje podemos dizer que somos portadores das verdades e das verdades porque o universo em desencanto chegou para terminar com os mistérios com os enigmas com os fenômenos e com os finitos e transfinitos provando e comprovando com uma infinidade de provas e comprovações a verdadeira origem da humanidade como se processou e como se deu hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade nos transformamos em nada e valorizamos esse nada como se tudo fosse por estarmos vivendo desconhecidos de nós mesmos e por isso não sabíamos dizer o porquê que a mecânica racional existia não sabíamos dizer o porquê que a mecânica material existia não sabíamos dizer o porquê que a mecânica celeste existia por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo por desconhecer todo o antes de ser o antes de ser todos desconheciam se conhecessem o antes de ser saberiam dizer o porquê todos assim são sabiam dizer quem são sabiam dizer de onde vieram e para onde vão hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade a vida do pensador tinha que ser mesmo muito triste por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo desconhecidos do porquê da vida e do porquê da existência dessa galáxia terra que os culpados de existir ela estão materializados em forma de máquina do raciocínio sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo os donos da vida materializados em forma de máquina do raciocínio por serem habitantes do mundo racional mas todos viviam como bichos desconhecidos de si mesmo e por isso ninguém sabia dizer porquê o mundo assim era ninguém sabia dizer porquê todos assim são ninguém sabia dizer o porquê da existência de si mesmo e a vida se tornava um mistério um enigma e um fenômeno ninguém sabia dizer o porquê da vida hoje estarecidos sabendo o porquê da vida e o porquê dessa galáxia terra porque estão passando a se conhecer hoje é que todos estão vendo o verdadeiro passado como foi da origem da humanidade hoje dizem é verdade a causa da existência dessas duas classes é a categoria que é de bicho racional dividida em duas classes racional e irracional hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade o melhor passeio é melhor distração são os livros nas mãos para todos saberem o porquê todos ascensão e o porquê que essa galáxia terra assim é e o porquê dessas sete partes do porquê todos ascensão sol lua estrelas água e terra animais e vegetais hoje todos cientes do porquê todos ascensão e como poderão deixar de serem como são e voltarem a ser o que eram racionais puros limpos e perfeitos no seu verdadeiro estado natural no primeiro mundo o mundo racional onde todos que já passaram a se conhecer diz é verdade agora é que principiamos a conhecer o verdadeiro valor da vida porque passamos a nos conhecer a saber quem somos a saber o porquê que assim somos a saber de onde viemos e para onde vamos sétima mensagem para ver que chegou o final da vida nessa galáxia terra do animal racional pensador sofredor imortal para ver que com o desenvolvimento do raciocínio chegou o fim do sofrimento e da morte porque com o raciocínio desenvolvido voltarão todos ao seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional para ver que tudo na matéria tem princípio e tem fim e por isso chegou o fim da morte do sofrimento porque com o raciocínio desenvolvido voltarão todos para o seu verdadeiro estado natural que é de racional puro limpo e perfeito para ver que é vida para o raciocínio que é dono da vida tem solução e para o pensamento e a imaginação a vida não tinha solução por não serem o dono da vida verdadeira e sim da vida natural por serem filhos naturais da natureza viviam todos de aparências mantendo as ilusões de si mesmo mantendo os sonhos de si mesmo mantendo as divagações das ambições materiais como cuida que na matéria estivesse a solução da vida verdadeira na matéria estava e ainda está a lapidação feita por essas duas máquinas do chão o pensamento e a imaginação lapidando todos que aí estão preparando todos por meio desta lapidação para que todos tivessem a oportunidade de serem recuperados pelo mundo racional hoje hoje todos se passaram a se conhecer dizem é verdade a vida do pensamento foi mesmo uma vida sacrilegiada por o pensamento e a imaginação não serem donos da vida e ninguém conhecia o verdadeiro dono da vida depois que passaram a saber que o verdadeiro dono da vida é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio este que é o verdadeiro dono da vida e da mecânica material e o dono da mecânica celeste é o pensamento e o dono da mecânica material é a imaginação as duas mecânicas do chão e no chão não estava a verdadeira origem a verdadeira origem estava na mecânica racional que é um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio e por ser máquina do raciocínio botaram o nome de mecânica racional e a mecânica material e a mecânica celeste a imaginação e o pensamento hoje todos que passaram a se conhecer passaram a conhecer a mecânica da verdadeira origem que é a mecânica racional e o porquê da mecânica material e o porquê da mecânica celeste que é o pensamento por isso hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem quem são essas três mecânicas a mecânica racional a mecânica da verdadeira origem a mecânica racional quando se transformaram de racional para animal racional e a mecânica celeste que é a mecânica do pensamento por ser a mecânica celeste o pensamento é a coisa mais rápida que existe e a mecânica da imaginação é uma mecânica natural da natureza a mecânica material por isso a imaginação é vagarosa e o pensamento por ser celestial é rápido hoje todos que passaram a se conhecer sabem que todos tem três máquinas dentro da cabeça a mecânica da verdadeira origem e a mecânica racional que depois de se transformar de racional para animal racional é que surgiu daí a mecânica material e a mecânica celeste por o pensamento ser rápido hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade até hoje estamos aprendendo o porquê da vida depois que parecíamos saber tanto com a mecânica artificial a mecânica artificial é a mecânica dos materialistas que consagraram a matéria acima de tudo e a vida abaixo de tudo por isso para os materialistas a vida não tinha valor só tinha valor os seres importantes feitos pelo pensamento e a imaginação os seres importantes materiais para os materialistas a matéria acima de tudo para os materialistas a vida não tinha valor e por isso mantinha os materialistas a destruição de vidas porque para os materialistas a vida não tinha valor nenhum e sim as coisas importantes da vida da matéria hoje já estão raciocinando diferente porque estão raciocinando então para o raciocínio a vida é a coisa mais importante que existe por estar no aparelho materializado no habitante do mundo racional em forma de máquina do raciocínio para ver que o raciocínio é muito diferente no seu ponto de vista dos materialistas para o raciocínio a vida é a coisa de mais valor que existe e para os materialistas a coisa de mais valor é a matéria para ver que os pontos são diferentes os materialistas incocientes como sempre e os racionalistas conscientes e positivos como sempre e os materialistas inconscientes e negativos como sempre por colocar o nada que é a matéria acima de tudo e de todas as vidas e julgar a vida ao seu julgamento como se tudo fosse quando a vida tudo é e a matéria nada é hoje todos que passaram a se conhecer dizem é verdade o julgamento dos materialistas e muito diferente do que devia ser para os materialistas a matéria acima de tudo e de todos e a vida abaixo de tudo e de todos o consciente verdadeiro com o consciente aparente o consciente aparente o consciente dos materialistas e o consciente verdadeiro o positivo os racionais oitava mensagem porque o raciocínio não falha nem falta o raciocínio é positivo e o pensamento é negativo e por isso raciocinar sempre e pensar nunca porque o consciente verdadeiro é o raciocínio e por isso raciocinar sempre por quê? para acertar sempre e no pensamento estão os desacertos por o pensamento ser inconsciente e por isso desacertando sempre e por assim ser há milhões de milênios que todos vêm pensando procurando acertar e sempre por acertar até hoje aí estão os desacertos porque o pensamento é inconsciente porque o pensamento é do bicho racional e por isso todos os bichos pensam e o pensamento é do bicho racional dividido em duas classes animal racional e animal irracional para ver que pensar é viver sempre por acertar e raciocinar é acertar sempre porque o raciocínio é o certo porque é o natural e o que é natural é o certo e por isso pensar nunca é raciocinar sempre e por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando procurando acertar e sempre por acertar como até hoje aí estão os desacertos na vida dos pensadores que o pensamento foi feito para lapidar os pensadores e por estarem sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação é que são sofredores destruídos pelo desacerto do pensamento se o pensamento fosse feito para acertar não havia desacerto na vida dos pensadores por o pensamento não ser feito para acertar é que até hoje como assim vem a milhões de milênios todos e tudo por acertar o pensamento foi feito para preparar os pensadores por meio dessas duas máquinas de lapidação para depois de preparados pela lapidação ficassem em condições de serem recuperados pela fase do terceiro milênio a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional e que aí estão nessa classe de animal racional e por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para raciocinar porque todos querem acertar para poder viver bem viver em paz viver com amor viver com a fraternidade e viver com a concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não tem mais tempo de perder tempo com coisa inúteis da vida do nada o tempo é pouco para desenvolver o seu raciocínio porque muitos já estão idosos e com a idade bem avançada e por isso esses não tem tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada porque sabem que tem muito pouco tempo de duração e por isso esses não tem mais tempo de perder tempo porque o tempo é pouco e muito pouco para desenvolver o raciocínio é o que todos esses estão tratando de fazer fazendo por onde desenvolver o raciocínio mais depressa possível para ter certeza para onde vai que é para o mundo de sua verdadeira origem um mundo racional quem pensa é porque não sabe porque pensa porque se soubesse porque pensa não pensava o pensamento foi feito somente para a vida das aparências das ilusões dos engambeiros artificiais e naturais e por isso quem pensa não sabe porque pensa porque se não não pensava e sim raciocinava porque no pensamento estão os desacertos e no raciocínio verdadeiro certo e todos querem acertar para melhorar o seu estado normal e natural porque o raciocínio é natural da natureza como já sabem que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio sendo este habitante o dono da vida e o dono da vida eterna desenvolvendo o dono da vida passarão somente a acertar na vida é o que hoje todos já passaram a se conhecer estão tratando de fazer raciocinar sempre pensar nunca para não continuar a manter as aparências e as ilusões de si mesmo e é por isso que todos já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para raciocinar o mais depressa possível para começar a acertar em tudo porque ninguém está aguentando mais da vida dos desacertos do pensamento os desacertos são tantos os absurdos do pensamento são tantos que ninguém está aguentando mais da vida do pensamento hoje todos querem raciocinar porque passaram a se conhecer a saber quem são a saber o porquê todos assim são a saber de onde são e a saber de onde vieram e para onde vão porque hoje já raciocinando já sabem quem são e de onde são hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade perdemos tanto tempo pensando e hoje depois que passamos a nos conhecer é que estamos conhecendo o valor do raciocínio e a desvalorização do pensamento que foram duas máquinas de lapidação para preparar todos para depois de preparados ficarmos em condições de sermos recuperados pela fase do terceiro milênio o pensamento só foi muito bom para isso para preparar a humanidade e que lapidação cruel e que lapidação monstruosa e que lapidação dolorosa a ponto de muitos não aguentarem mais e dizer eu não aguento mais de tanto sofrer e de tanto penar onde chegaram este ponto extremo e outros não num nível melhor num nível mais abastado para ver a grande tristeza dos pensadores serem sofredores sem saber porquê e destruídos pelo desacerto do pensamento sem saber porquê por estarem vivendo sem se conhecer estar vivendo sem saber dizer o porquê estar vivendo nessa galáxia terra e todos cheios de prosopopeia aparentando sempre o que não eram com o recheio das esperanças com o recheio da fé e sendo traído por esses dogmas todos por ser um sofredor imortal por ser destruído pelos desacertos do pensamento os de todos que já passaram a se conhecer diz é verdade a coisa mais triste que existe é viver sem se conhecer é viver sem saber porquê estar vivendo como sofredor imortal sem saber porquê não tem o direito de viver isso já era um sinal de que todos estavam vivendo sem se conhecer e por estarem vivendo sem se conhecer ninguém tinha o direito de viver agora depois que passaram a se conhecer encontraram o direito de viver na vida eterna por saber como voltar para ela por saber quem são por saber o porquê todos assim são por saber de onde vieram e para onde vão e como vão voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia no mundo racional de massa cósmica pura limpa e perfeita depois que passaram a se conhecer sabem perfeitamente como deixar de ser como são porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele por estarem desenvolvendo ele um verdadeiro estado natural hoje todos que passaram a se conhecer sabem como todos deixarão de viver nesse chão e voltar ao seu estado natural que é de racional puro limpo e perfeito no seu verdadeiro estado de eterno por seus corpos no mundo racional serem de energia de massa cósmica puro limpo e perfeito aí como estão são feitos por essas duas energias do chão e por ser do chão expostos à transformação natural da natureza por isso tudo se transforma de uma vida para outra de uma classe para outra e hoje encontraram a verdadeira solução da vida por quê? porque passaram a se conhecer sabem quem são sabem o porquê que são sabem de onde são sabem de onde vieram e como vieram e para onde vão e como vão porque passaram a se conhecer para ver como é triste viver sem se conhecer sem saber porque está vivendo nessa galáxia terra como é triste viver sem se conhecer quem vive sem se conhecer se transforma da classe de animal racional para a classe de animal irracional por quê? porque a natureza é de transformações tudo se transformando sempre para pior porque está na terra fase racional a fase de que todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de irracional hoje todos já passaram a se conhecer não tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada porque sabe que continuará ir nesse nada se transformando em nada até chegar o fim do nada porque o nada teve o seu princípio e terá o seu fim mas até chegar o fim do nada já se transformaram nesta fauna em todas as classes dessa bicharada até chegar o fim do nada sim porque quem está ligado ao nada vai sempre se transformando em nada até chegar ao nada e até que chegue ao fim do nada já passaram por várias eternidades por isso hoje todos já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem horas nem chuva nem sol nem distância para levar o conhecimento da cultura racional todos os pensadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmo hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade a vida tem solução e aí está ela no desenvolvimento dessas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético que é o raciocínio e a evidência o aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que a energia racional trata da sua desmaterialização depois de desmaterializado essa energia volta ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional para ver que no desenvolvimento do raciocínio a vida tem solução satisfatória que é a volta de todos que já passaram a se conhecer para a vida eterna a vida eterna é no primeiro mundo mundo racional hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o fim de todos serem assim nessa classe de animal racional pensador sofredor imortal até que chegou o fim de todos serem assim hoje todos que já passaram a se conhecer dizem é verdade na natureza tudo tem princípio tem fim e o fim de todos é voltar ao seu estado natural de todos que já passaram a se conhecer porque os que ainda estão vivendo sem se conhecer estão ligados às transformações naturais da natureza e se transformando para classes inferiores hoje para todos que estão tratando de desenvolver o seu raciocínio estão florindo racionalmente os que ainda estão pensando estão regredindo por estarem vivendo sem se conhecer florindo estão todos que já estão raciocinando que assim ainda existem muitos que sentem ao ver o testemunho das provas e comprovações do desenvolvimento do raciocínio muitos já começando a ficarem equilibradíssimos pelo desenvolvimento do raciocínio hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade o verdadeiro Deus nunca esqueceu de seus filhos e aí está o seu testemunho e as suas provas e comprovações que é a sua cultura a cultura racional a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio que o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo o mundo racional porque o verdadeiro Deus não é de matéria nem nunca se materializou na terra porque o verdadeiro Deus é a voz suprema universal e por isso aí está a cultura dele a cultura racional a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional porque o verdadeiro Deus tem possibilidades para tudo por isso é o verdadeiro Deus o verdadeiro Deus nunca se materializou porque tem recursos para tudo como aí está provado e comprovado a cultura dele é cultura racional o verdadeiro Deus tem recursos para tudo e por isso nunca houve necessidade de se materializar na terra porque é uma energia é um raciocínio superior a todos os raciocínios é uma energia superior a todas as energias não ia se materializar nessa condição de sofredor e de mortais hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isto que o verdadeiro Deus tem recursos para tudo como aí está a cultura dele para desmaterializar o habitante do mundo racional que se materializou e aí está materializado em forma de máquina do raciocínio e que agora a energia do verdadeiro Deus está tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio depois de desmaterializado pela energia racional volta ao seu estado natural que é no primeiro mundo mundo racional para ver que todos que já passaram a se conhecer estão no caminho correto certo da divina providência que providenciou a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural que é o primeiro mundo mundo racional a divina providência é o verdadeiro Deus e a cultura racional é do verdadeiro Deus e por isso é uma cultura sem mistérios sem enigmas sem fenômenos sem finitos e sem transfinitos porque na cultura do verdadeiro Deus não existem mistérios porque o verdadeiro Deus é o verdadeiro dono dessa galáxia terra que se transformou da causa que é o primeiro mundo porque não há efeito sem causa se existe esta galáxia terra é porque existe a sua causa e a sua causa é o primeiro mundo mundo racional hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade não existe feitos sem causa se existe essa galáxia terra é porque existe a sua causa o mundo do verdadeiro Deus o mundo do verdadeiro estado natural de todos hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se existe essa galáxia terra é porque existe o seu dono e o seu dono existe na fonte dessa galáxia terra se não existisse a fonte dela ela não existiria porque não há efeito sem causa a fonte é a base da origem da vida eterna que esclarece a todos o porquê que chegaram a esse extremo de estarem vivendo sem se conhecer extremo este que ninguém nunca se conformou de ser assim como é pensador sofredor e mortal nem ninguém podia se conformar em serem como são como é que podiam pensar que houve alguém que fez todos assim como muitos pensavam que existia um arquiteto que arquitetou todo esse fenômeno que essa galáxia terra é misteriosa enigmática como sempre todos foram tidos como fenômenos da natureza sem nunca saberem a sua procedência a procedência da humanidade sempre conservou misteriosa enigmática e fenomenal hoje estão vendo que acabaram-se os mistérios dos enigmas dos fenômenos os finitos e transfinitos porque para o verdadeiro deus tudo isto não existe a continuação dessas mensagens se encontra no volume 285 do histórico que deus será é há dois até nem tornera uma trate tem oppos se Screw